MC Davi, na área Me apegaram de bandeira, me apegaram de ladrão Ela quer sentar de graça, firma loca de plantão Ela viajou no M&I e me chamou pra me botar Então toma, 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 toma sem parar Então toma, 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 toma devagar Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada Pois é a capa que vai te chamar e você tem o valor salvado Apa cia, apa cia, apa toda, mata, patapa, tia, patapa Oita, apa cia, apa cia, patapa O어가 여�egas não fica que euBando Oita, o時 a vê que carro sem dó Pega toda ela só, ela tão só banda Apa cia, apa cia, patapa, tia, patapa Tocque mal no beat, lança braba seu safado MC Davi, Maria Me apegaram de bandeira, me apegaram de ladrão Ela quer sentar e graça, firma logo de plantão Ela viajou na me e me chamou pra me voltar Então toma, 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 toma sem parar Então toma, 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 toma devagar Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada Pus de a capa que vai te amar e você vem volando, sua foda Acaxerepa não fica no cano Acaxerepa não fica no cano Acaxerepa não fica no cano Togue mal no beat Lança braba seu safado MC Davi Naria